Um dos principais motivos para a não disseminação em massa do uso do peeling de fenol é por conta do perigo dessas substâncias em mãos despreparadas. E para o nosso desespero, essa disseminação está ocorrendo graças à internet e muitas pessoas estão utilizando o peeling de fenol a 80% em casa. E muitas complicações estão aparecendo. Por isso, nós precisamos falar sobre isso. Começo falando que existem vários tipos de peeling de fenol. Nós temos o peeling de fenol light, ele vai atingir camadas mais superficiais da pele e ele é utilizado em concentração de 20% a 30%. Tem também o peeling de fenol atenuado, que é utilizado em uma concentração menor de 10% a 25%. Por isso, ele vai também atingir camadas mais superficiais e ele é combinado com outros ingredientes. Temos também o peeling de fenol médio, esse vai atingir profundidades maiores e é utilizado em uma concentração de 30% a 50%. E tem o peeling de fenol profundo, o peeling de fenol clássico, tradicional, que esse vai atingir camadas mais profundas da pele, atingindo a dermipapilar, reticular e é utilizado em concentrações acima de 50%. É importante lembrar que até o momento, profissionais não médicas que atuam na área da estética só podem realizar peeling a nível muito superficial ou a nível superficial. Quando o nível atinge profundidades maiores e é um peeling médio ou um peeling profundo, eles devem ser realizados por médicas. E seja qual for o tipo de peeling de fenol, ele não deve ser realizado em casa, ele deve ser realizado por uma profissional habilitada e capacitada. A fórmula clássica tradicional do peeling de fenol foi descrita pelos cirurgiões Becker e Gordon em 1960. E essa formulação continha fenol a 88%, água, septisol 8 gotas e óleo de cróton 3 gotinhas. O óleo de cróton é um óleo proveniente da semente da planta cróton tíglio e na formulação ele faz com que o fenol aumente a sua capacidade de coagular a queratina da pele. Isso porque ele é capaz de aumentar a vascularização local e favorecer, aumentar a permeação cutânea do fenol. Essas informações e novos estudos fizeram com que o profissional pudesse escolher a concentração ideal de cada ativo a depender da injúria que ele queria promover e também da necessidade da pele. Graças a isso, hoje possuímos diversos tipos de formulações com combinação de fenol. E isso mostra também a busca incansável pela formulação ideal, aquela que vai apresentar resultados eficientes, com menos chances de complicações e menor tempo de recuperação. Os ativos utilizados na formulação tradicional são tóxicos, o fenol em si é tóxico, e são capazes de desencadear complicações cardiorrespiratórias graves e até óbito, a depender da concentração e também da área de tratamento. Por isso, na avaliação clínica, diversos pontos são avaliados, inclusive detecção de doenças cardiorrespiratórias, desnutrição, deve ser realizado vários exames e até eletrocardiograma pode ser necessário. E eu tô falando tudo isso aqui pra você começar a entender como é sério a utilização desse pilha. Muitas pessoas têm se arriscado e utilizado o peeling de fenol a 80% em casa, comprando facilmente na internet por um valor surreal. Pasme aí! Em torno de R$54,00 a pessoa consegue comprar um peeling de fenol a 80% e fazer a aplicação desse peeling em casa, resultando em diversas complicações que a gente tem visto crescendo cada vez mais. O peeling de fenol gera uma queimadura química, e a 80% ele é capaz de promover na epiderme, que é a camada mais superficial da nossa pele, a epidermólise completa dos queratinócitos e de todas as células vivas da nossa epiderme. Isso significa que ele é capaz de causar a destruição de todas as células da nossa epiderme, incluindo queratinócitos, células de Merkel, melanócitos, células de Langerhans, que são células de defesa, né? Elas fazem parte ali da defesa imunológica da nossa pele, então ele vai causando aí toda essa destruição na epiderme. Já na derme, o fenol ele destrói toda a camada papilar e chega também a penetrar na derme reticular, que aí já é uma camada mais profunda da nossa derme. Após toda essa destruição, a arquitetura da derme e da epiderme é finalmente restaurada. E esse processo leva de 4 a 6 semanas, porque uma nova camada densa precisa ser formada, novos vasos sanguíneos, colágeno, elastina, substância fundamental amorfa, tudo isso precisa ser restaurado. As principais recomendações para a utilização do peeling de fenol são rejuvenescimento, rugas, cicatrizes atróficas de acne, queratose solar e seborreica, e lêntigos actínicos. Quando o procedimento é realizado por uma profissional habilitada e capacitada, apesar de ser um processo doloroso, ele vai proporcionar excelentes resultados. Mas como eu falei, muitas pessoas estão utilizando o peeling de fenol em casa e para piorar ainda toda a situação, estão utilizando o peeling de fenol a 80%, ou seja, estão realizando um peeling profundo de fenol, que é tóxico, em casa sem nenhum preparo, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma informação. Para você ter uma ideia, o peeling de fenol profundo deve ser realizado em um ambiente hospitalar, com monitoramento cardíaco, sedação, anestesista, aparelho de ressuscitação, uso de fluidos endovenoso. A aplicação do peeling deve ser feita corretamente, ela é feita em etapas. A fricção não deve ser muito vigorosa, porque se for muito vigorosa, faz com que o peeling de fenol, ele penetre mais profundamente, mais rápido e vai gerar mais riscos de complicações. E o que a gente está vendo na internet, chega a assustar o pessoal ali, arrancando o couro, arrancando a pele, esfregando bastante. Isso faz com que o fenol, ele permeie mais rápido e ele consiga também atingir a corrente sanguínea muito mais rápido. Então, esse risco de complicação não é só na pele não, viu? É uma complicação que ela pode ser sistêmica, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Bom, como está na moda, eu vou dar aqui uma relação de riscos para te convencer a não realizar o peeling de fenol em casa. Queimaduras. O fenol pode causar queimaduras graves na pele, incluindo queimaduras de terceiro grau, cicatrizes inestéticas como queloide, cicatriz hipertrófica, infecções bacterianas, virais, fúngicas, principalmente porque a gente não está fazendo, né, em um ambiente controlado. Às vezes, nem a higienização foi feita corretamente. E como a gente está removendo, né, a pele que é uma camada ali protetora, fica muito mais suscetível a contaminações, a infecções. Reações alérgicas. O fenol pode causar reações alérgicas graves, incluindo urticária, angioedema e anafilaxia. Pode causar também hipopigmentação, que é aquela mancha mais clara, que a tonalidade é abaixo da tonalidade normal da nossa pele. Ou pode causar também hiperpigmentação, que é quando a gente tem aquela mancha mais escura, onde a tonalidade é acima, né, da tonalidade normal da nossa pele. Agora eu vou citar alguns riscos que não vão estar manifestados na nossa pele, mas eles podem acontecer. Arritmia cardíaca, danos renais, dano ao miocárdio, taquicardia, contrações ventriculares prematuras, fibrilação arterial, fibrilação ventricular, dissociação eletromecânica. É importante a gente lembrar que o fenol é tóxico às células, e se aumentar a concentração dele no sangue, pode gerar todos esses efeitos, todas essas complicações. Eu sei que o DIY, que é o faça você mesmo, está super na moda, mas tem procedimentos que não podem ser negligenciados, não podem ser minimizados. E quando a gente fala do peeling de fenol, é melhor deixar essa tarefa para os profissionais. Nada de fazer em casa. Caso você esteja vendo esse vídeo, ou após realizar o procedimento em casa, esteja aí passando por alguma intercorrência, alguma complicação, eu sugiro que você busque a ajuda de uma profissional o quanto antes, para poder avaliar, ver qual intercorrência aconteceu, para poder ver qual será a conduta. Porque a depender da intercorrência, vai ter um tratamento diferente. Em casos de hipercromia, você pode utilizar recursos menos agressivos, utilizar produtos despigmentantes, antioxidantes, anti-inflamatórios, hidratantes, calmantes, e também a gente pode associar com outros recursos, como microcorrente, LED, mas em todo caso, é importante buscar a ajuda de uma profissional, para que ela possa conduzir, personalizar o tratamento, a depender da complicação. Agora, conta aqui para mim todas as suas experiências com o peeling de fenol, fala para mim o que é que você acha sobre o peeling de fenol, que eu vou adorar saber. Eu amo estar aqui com você e compartilhar tudo o que eu sei. Se todo esse conteúdo te ajudou, te ajuda de alguma forma, e você quer apoiar o nosso canal, clica aí no botão Seja Membro. Se por algum motivo você não estiver vendo esse botão, eu coloquei o link na descrição desse vídeo. Então, sobe o vídeo um pouquinho para cima, clica no primeiro link e apoie o nosso canal. Se você é estudante ou profissional da área da estética e quiser aprender mais comigo, abaixo desse vídeo, na descrição, tem vários links. Tem curso, consultoria, e-book, assinatura. Dá uma olhadinha lá, vê o que mais te interessa, clica e vem ser minha aluna. Antes de sair desse vídeo, deixa aí o seu like, porque o seu like apoia o nosso trabalho, incentiva, e faz também com que esse conteúdo chegue para mais e mais pessoas. Caso você ainda não esteja inscrita no nosso canal, clica aí e faz sua inscrição para você receber tudo em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo. Beijoos! Deixei aqui algumas opções de vídeos para você aprender ainda mais comigo. Dá uma olhadinha aí, vê o que mais te interessa, clique e vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau!